O dia não dá pra mais É tchau pra quem namora 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 Agora Quem tem um amigo que tomou um chifre aí Tomou um chifre E o mano do lado aí Tomou um chifre também Tomou, né? Abraça esse amigo que tomou um chifre aí Também tomou Aquele Araizé tá tomando um chifre pra caralho Opa Tá fazendo tudo aí, pal Desce daí Desce daí, meu irmão Desce daí Desce daí, seu povo Desce daí Desce daí, seu povo Desce daí Desce daí, seu povo Não tô me. Ah, seu povo Da, meu irmão Desce daí Desce daí Desce daí Então seca na minha repór, então vem a continuação Peneta penetração, peneta penetração Minha piroga entra no voo atrás, saindo o seu cristão Peneta penetração, penetração Minha piroga entra no voo atrás, saindo o seu cristão Fica no pau meu bem, fica no pau meu bem Vai ser garoto na rapeta, desmolta o serapim Minha piroga entra no voo atrás, saindo o seu cristão Minha piroga entra no voo atrás, saindo o seu cristão